Música Ainda me sinto como na nossa primeira noite juntos Parece o primeiro beijo Está ficando cada vez melhor, baby Ninguém pode mudar isso Ainda estou te abraçando Você ainda é a número um A primeira vez que os nossos olhos se viram É assim que eu me sinto E sinto cada vez mais forte Eu quero amá-la pra sempre Você ainda acende a chama Então se você se sentir sozinha Não se sinta Você é a única que eu sempre quis Eu só quero continuar assim Então se eu te amo Um pouco mais do que eu devia Por favor, perdoe-me Eu não sei o que faço Por favor, perdoe-me Eu não posso parar de te amar Não me negue Essa dor que estou sentindo Por favor, perdoe-me Se eu preciso tanto assim de você Baby, acredite em mim Cada palavra que eu digo é verdade Por favor, perdoe-me Se eu não posso parar de te amar Ainda me sinto como Os nossos melhores momentos juntos Parece o primeiro toque E estamos cada vez mais próximos Mas não próximos o bastante Ainda estou te abraçando Você ainda é a número um Eu me lembro do cheiro da sua pele Eu me lembro de tudo Eu me lembro de todos os seus movimentos Sim, eu me lembro de ti Eu me lembro das noites Você sabe que eu lembro Então, se você se sentir sozinha Não se sinta Você é a única que eu sempre quis Eu só quero continuar assim Então, se eu te amo Um pouco mais do que eu devia Por favor, perdoe-me Eu não sei o que faço Por favor, perdoe-me Eu não posso parar de te amar Não me negue Essa dor que estou sentindo Por favor, perdoe-me Se eu preciso tanto assim de você Por favor, acredite em mim Cada palavra que eu digo é verdadeira Por favor, perdoe-me Se eu não posso parar de te amar Por favor, perdoe-me Por favor, perdoe-me Eu não sei o que eu faço Por favor, perdoe-me Eu não consigo parar de te amar Não me negue Essa dor que estou sentindo Por favor, perdoe-me Se eu preciso tanto assim de você Baby, acredite em mim Cada palavra que eu digo Cada palavra que eu digo é verdade Por favor, perdoe-me Por favor, perdoe-me Se eu não posso parar de te amar Acredite em mim Eu não sei o que fazer Por favor, perdoe-me Se eu não posso parar de te amar 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 Eu não posso parar de te amar